E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre 10 filmes não tão novos que vão ganhar sequências depois de anos Mas antes se inscreva no canal, dá like no vídeo e ativa as notificações Começando pelo filme mais recente que é o clássico memorável da Disney Sexta-feira Muito Louca Que depois de 20 anos vai ganhar uma sequência que já foi extremamente falada pelas atrizes principais A Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan que já antes mesmo do filme ser confirmado já tinham falado que adorariam voltar para uma sequência E as duas realmente estão voltando com elas sendo até agora as únicas confirmadas no elenco do filme Sendo o primeiro filme desde 2013 que vai ser lançado nos cinemas com a Lindsay Lohan Mas além disso não sabemos muitas informações do filme já que ele ainda está em estágios bem iniciais de produção Outro clássico memorável da Disney que também está voltando depois de 19 anos É o Diário da Princesa com seu terceiro filme mesmo que ainda ninguém do elenco tenha sido confirmado Porém se espera o retorno da Anne Hathaway como a Mia E de acordo com rumores recentes a Disney já está acertando o acordo da atriz para o seu retorno no filme Além disso os rumores também dizem que a Disney estaria interessada na Zendeia para interpretar uma nova princesa no filme Já a Julie Andrews a Rainha Clarice em entrevistas recentes disse que acha que sabemos que provavelmente não será possível o seu retorno no filme Já as outras notícias relacionadas a ele são a sua produção Que tem a Drita Kujarmi de Supergirl como roteirista E a Debra Martin Chase que produziu os dois primeiros filmes Voltando como produtora executiva nesse terceiro filme Porém até agora não sabemos mais nada do filme Uma... uma princesa... cala... a boca O que foi que disse? Cala a boca? Beetlejuice ou os fantasmas se divertem aqui no Brasil O filme de 1988 Depois de 36 anos vai ganhar uma sequência Que chega nos cinemas dia 6 de setembro de 2024 E já tem no seu elenco o retorno do Michael Keaton como Beetlejuice E a adição do Justin T. Rooks e da Jen Ortega Que vai interpretar a filha da Lydia Ditz que foi interpretada pela Winona Ryder no primeiro filme Que também está voltando para a sequência Mas espera-se o retorno do Tim Burton para dirigir esse novo filme Já que foi ele quem dirigiu o primeiro filme E a história do novo filme ainda não foi revelada Porém a sua produção já começou em Londres Eu vi uns fantasmas Jogos Vorazes pode não ser tão velho assim Porém vai ganhar um novo filme no seu universo Depois de 8 anos do seu final Com a Esperança Parte 2 Já que Jogos Vorazes A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Estreia dia 15 de novembro desse ano Já que vamos acompanhar o décimo Jogos Vorazes Comandado pela terrível e inescrupulosa Doutora Volumia Gal Sendo estrelado pela Lucy Gray do Distrito 12 A responsável pela Canção da Árvore Forca Que tem como mentor um jovem Coronel Os Snow Que vê nisso a oportunidade de crescer nos negócios de Panem Passando por cima de Tudes de todos Além de vermos a ascensão dos Jogos Vorazes Que ainda não era o que conhecemos nos filmes anteriores Wonka que estreia dia 14 de dezembro desse ano Pode não ter relação com os filmes anteriores De A Fantástica Fábrica de Chocolate Porém ele é um prequel dessa história Que vimos pela última vez nos cinemas em 2005 Com um novo filme contando a história de origem do Willy Wonka E como ele conheceu o Zumpa Loompas E conseguiu formar a grandiosa fábrica de chocolate O filme que tem no seu elenco O Timothy Chalamet como Willy Wonka E o Hill Grant como Zumpa Loompas Ainda tem seus mistérios Já que o seu trailer não foi lançado Ainda Porém algumas fotos dos bastidores já foram divulgadas Mostrando o visual do jovem Willy Wonka Por mais que Kung Fu Panda é outro filme não tão antigo assim Já que a última vez que vimos ele foi em 2016 Com Kung Fu Panda 3 Parece que faz séculos que a franquia acabou Mas em 7 de março de 2024 Poe e Companhia estarão voltando para os cinemas Com Kung Fu Panda 4 Que está prometendo bastante E é um dos filmes da Dreamworks que eu estou mais ansioso Já que a trilogia Kung Fu Panda não tem um filme ruim E aparentemente o quarto filme também não vai ser Já que nele vamos ver o Poe decidindo quem será o próximo dragão guerreiro Já que ele está recebendo a sua próxima promoção Como um mestre do Vale da Paz E ao planejar sua sucessão Poe conhece uma guerreira raposa chamada Shen Com eles não se dando bem no início Mas precisando aprender a deixar suas diferenças de lados Para viajar para a cidade grande E enfrentar a Camaleão Uma poderosa feiticeira Que pode invocar antigos inimigos do Poe Ou seja, devemos ver o retorno do Tailung Lord Shen e Kai no próximo filme Mas assim Poe e o próximo dragão guerreiro Deve enfrentar cada um dos grandes vilões do passado Para derrotar a Camaleão Que é a mais poderosa de todas Depois de sete anos do lançamento de Zootopia O filme finalmente vai ganhar uma sequência Explorando esse universo animal Foi mal trocadilho O filme literalmente não tem ainda nenhuma notícia Sobre a sua produção E nenhuma data de estreia confirmado Já que ele foi confirmado esse ano Junto com Frozen 3 e Toy Story 5 Que também ainda não tem nenhuma informação relevante Mas uma coisa que muita gente espera do segundo filme Que foi muito comentado depois do lançamento do primeiro filme É onde estão as aves e os répteis Já que Zootopia é habitada predominantemente por mamíferos E nem o primeiro filme e o desenho Zootopia Plus Esclareceram essa dúvida Não, 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 não solta a minha mão Não tem outro jeito? O que? Aaaaaah! Gigantes de Aço é até hoje um filme bem subestimado Tanto é que só depois de 12 anos do seu lançamento Ele vai ganhar uma sequência E que nem vai ser um formato de filme Com Gigantes de Aço 2 Mas sim um formato de série Para o Disney Plus Que vai continuar esse universo Já que a série vai se passar no mesmo universo do filme Porém não se sabe se os personagens protagonistas vão retornar Talvez com a série tendo novos protagonistas Porém já tem uma grande ligação com o filme Já que o diretor do filme O Sean Levy Também vai comandar a série E já comentou que Abre aspas Finalmente ouvi algo que pega a mitologia do filme E faz algumas coisas realmente emocionantes Estou ficando muito empolgado para a série Fecha aspas Então ela deve honrar o legado dos filmes A franquia Meu Malvado Favorito Pode se manter viva até os dias de hoje com Minions Porém a franquia principal está voltando aos cinemas Depois de 7 anos de Meu Malvado Favorito 3 Já que o quarto filme da franquia Estreia ano que vem no dia 3 de julho de 2024 E vai ser dirigido pelo Chris Reynolds Que também dirigiu os dois primeiros filmes da franquia A história do filme ainda não foi divulgada Porém deve ganhar mais novidades muito em breve E por fim a trilogia Tron Pode ser uma das trilogias que mais demorou para ser feita nos cinemas Já que o primeiro filme Tron foi lançado em 1982 E só foi ganhar uma sequência 28 anos depois em 2010 Com Tron Legado E recentemente foi confirmado pela Disney Que Tron 3 está em desenvolvimento E já tem no seu elenco o Jared Leto E um dos produtores do filme falou sobre ele dizendo Abre aspas Queremos colocar tudo em ordem Queremos ter certeza de que temos um filme Que atenda a ambição das coisas que vieram antes dele Fecha aspas Então o filme pelo menos parece querer honrar os anteriores Então comenta quais dessas sequências que demoraram anos para sair Você está mais ansioso Se inscreva no canal Dá like no vídeo Ativa as notificações E tchau Tchau